Alô garotada, atenção mulher, eu nasci na roça, sou humilde fé, seu senhor do Norte, eu sou mulher Seu Zenildo, e aí como é que você está achando? Eu estou achando bom seu sereno, e a diferença de estrada? Seu Zenildo, aqui não está muito confortável não, aqui atrás Por que seu sereno? O Sérgio está querendo entrar aqui. Ah, seu Sérgio, deixa ele entrar, não tem nadinha. Você não quis ir atrás? Ei, aí você está querendo ir para onde? Que você estava dizendo ali, ei. Eu estava dizendo, seu Sérgio, que eu vou para o Tamanduá atrás de uma mulher lá. Foi não, você disse outro canto. Não, seu Sérgio, foi no Tamanduá, você se enganou. Muita, seu Sérgio, de novo para nós ir. Você disse para o lado dali de baixo. O Sérgio foi. O que faz, seu Antônio? De uma coisa, de uma coisa. Isso é dois u. Isso é... Isso é... Se levanta aí. Se levanta, seu Sérgio. Se levanta aí, seu Antônio, você está empatando de nós de andar. Se levanta aí, meu... Meu Deus do negócio. Isso é dois u de duas cabras. Não, seu Antônio. O senhor está com inveja, viu? Seu Zenido, aí vem só atrapalhar, seu Zenido. Bora, você sai de novo? Vamos. Vamos. Seu Zenido, diga para onde é que você vai mesmo, para poder eu ir tão bem? Não, seu Zenido, para onde eu vou? Só quem sabe é Deus. Ajude, homem. Vamos lá, seu Zenido, agora. Agora eu vou botar os óculos. Vamos. Agora o piloto vai ser eu. Zenido, vá em pé, Zenido, aí. Zenido, vá não, Zenido. Vai sim. Ei! Espere sua amiga. Cura, meu. Seu Zenido. Está aqui. Vamos em pé. Seu Zenido. Vamos, homem. Ai. Nós chega lá. Por que você não vai? Por que não, seu Sérgio? Não, seu Zenido. Seu Zenido demais. Apluma. Eita! Pare! Nossa, seu Zenido. E aí, seu Zenido, gostou do passeio? Gostei. Vamos dar outra voltinha de novo? Bora. Segura aí. Bora, vira a cruva. Segura, viu? Sim. Ai, meu. Ai, gente. Tem que cuidar que ela não tem freio, não. A freia-vala me deu? É. Pra eu segurar no pneu. E aí, eu vou segurar no pneu. Ela é a única que tem que errar ou não! Meninas, aqui é corraboço! Mostra o pior que esse que não! Não dá para o cachorro! Não dá para o cachorro, não dá para o cachorro! Uh! Vai para a roda! Segura! Olha o cachorro! Oi! Oi, o cachorro! Segura! Uh! Sabe mesmo? Ele é pesado! Cuidado! Ela vai arrastando você e ela! Vai! Alô, garotada! Atenção, mulher! Eu nasci na roça, some de fé! Eu sou do Nordeste! Eu sou o seu mulher! Ha ha! Gostou? Talita, dá para o quê? Ou! Vamos lá em cima agora, mas a gente é tomada! Não dá certo! No alto, eu sou o Leste do Leste! Agora é tudo! Devoto! De amor! Ah, não! Abre o seu corpo! Eu sou a nós! É isso que eu acho omitinho! De amor, é possível! Eu sou o que a gente está na roça, ou é? Agora sim! É muito importante! É muito importante! É muito importante! Sabe o que a gente está na roça! 春im, é mau! É muito importante! Duas pessoas que estão brigadas, Uma boa boa! Ué! Uma boa! Uma boa! Eu sou! Eu sou pro! Tizia! Oh! oi, o que é que é que é você? vamos, é lindo ai, sim, Maria deu uma ajeitada ai para eu dar um passeio mais meu cachorro tá bom? pronto, agora, foi, que ela mais vai para correr ai, segura meu cachorro vai é da volta ali só que não dá erro vai em cima é o negócio eita pelo jeito é um trocador e se é trocador vai dar negócio boa tarde como é seu nome? meu nome é Heleno Bodeiro Heleno Bodeiro? é de onde? do cachorro de areia cachorro de areia cachimba de areia fica no Rio Grande do Norte ou na Amazona? fica na Paraíba Paraíba? sim, Paraíba, né? você vem da Paraíba agora? vem agora me diga uma coisa, como vai a turma boa de Sergipe, vai boa? eu não moro lá, eu moro em cachimba de areia cachimba de areia sim ai você anda fazendo o que? eu ando a parte dessa bicicleta um grande amigo meu e esse como é o nome dele? é seu Antônio ah seu Antônio está rico quer não homem? é tá bom, mas para ele pode ter um trem peraí, vai tira isso da cabeça rapaz vamos trocar essa bicicleta nessa televisão uma televisão boa a primeira a melhor de que essa não tem no mundo não se você soubesse como era essa televisão você trocava troca ou não troca? essa televisão foi do padre se eu dar aquela televisão foi do padre eu to conhecendo é não, foi do padre não mas mesmo que tenha sido do padre o que é que tem? isso que tem mais conceitual isso foi do padre o senhor Antônio trocou um negócio já foi até dental o que ele disse a você? eu que vi eu que vi eu que vi se embora vá lá andar essa bicicleta para rato velho você é do lado mesmo viu? 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 eu vou fazer isso eu queira eu queira